Olá estudante do quinto ano tudo bem com você bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa aula 77 hoje estamos aqui para mais uma aula no de olho nos textos eu sou a professora Luciana e o material já separou vamos relembrar então para essa aula você vai precisar do seu caderno do lápis da borracha do apontador também vai precisar da régua porque nessas aulas nós construímos o nosso cartão resposta né o nosso gabarito e sempre quando aparecer né a imagensinha ali você vai precisar fazer o que fazer a anotação lá no seu gabarito nessas aulas além disso nós vamos precisar também das plaquinhas vocês viram que eu já peguei as minhas aqui certo então eu vou dar um tempinho para você para você fazer o registro da data de hoje a aula 77 língua portuguesa e pegar as suas plaquinhas o registro feito pegou as suas plaquinhas e Um pouquinho para você interagir comigo. Muito bem. Bem, então o que nós faremos na aula de hoje? Então você sabe que essas aulas são aulas em que nós olhamos com mais atenção aos textos, lemos com mais cuidado, não é mesmo? Para nós interpretarmos e vermos tudo aquilo que os textos têm a nos dizer. Bom, mas para isso nós vamos relembrar aqui a logo da nossa aula, que é o de olho nos textos. E nós sabemos que todos os textos, a maioria deles, são ou utilizam a escrita, são as palavras. Só que tem textos que além das palavras utilizam imagem, que é o caso da nossa logo, que ela utiliza imagem e ela utiliza palavras, textos escritos, certo? Então os textos eles estão aí ao nosso redor. Eles podem ter apenas um, o texto não verbal, que nós chamamos de imagens, né? Ou ele pode ter o texto verbal, que são as palavras, a escrita. Então esses textos fazem parte do nosso cotidiano, certo? Bom, agora que a gente já relembrou um pouquinho disso, nós vamos construir o nosso cartão resposta. Você sabe que a gente chama de gabarito também, certo? Mas agora a gente vai ampliar um pouquinho esse nosso conhecimento. Então nós vamos rever alguns cartões respostas que nós podemos utilizar, né? Então vejam aí alguns modelos. Então nós temos cinco modelos de cartões resposta. Então vejam que nós vamos utilizar apenas um nessa aula, que é este aqui, ó. Viu lá, ó? Então é esse que você vai construir aí no seu caderno, este cartão resposta, que vai ser usado na aula de hoje. Por que que é importante nós vermos vários modelos? Pra gente perceber que cada um tem um jeitinho de aparecer ali, certo? Mas todos têm a mesma função, eu anotar a resposta correta nele, tudo bem? Então eu vou dar um tempinho pra você, pra você marcar aí no seu caderno o cartão que usaremos na aula de hoje e já voltamos. Então eu vou dar um tempinho pra você, ó. Então eu vou dar um tempinho pra você, ó. E aí 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 comprou. Letra C, solicitar a troca de um produto? Isso, tá ali ó, solicitar a troca de um vestido. Então, resposta letra C. Então, ela escreveu esse e-mail para solicitar a troca de um produto, que é o vestido que ela comprou e até ela colocou, que veio com defeito. E por que a letra D não é verdadeira? Porque diz que o motivo, né, ela escreveu esse e-mail para utilizar o código de uma compra online. Na verdade, esse NF aqui é um código da nota fiscal. Toda nota fiscal de tudo que nós compramos, ela tem um número, é um código, certo? Então, tenho certeza que você pegou a plaquinha da letra C. Então, preencha aí no seu gabarito letra C. Podemos ir para a segunda? Então, vamos lá. Então, a segunda é essa aqui. Você tem aqui um poema, o sol e a neve. Essa nós vamos fazer juntos. Então, eu vou ler com você o poema. Então, preste bem atenção aos detalhes antes de nós lermos o enunciado e as alternativas, certo? Então, acompanha aí comigo. Era uma floquinha de neve que vivia no alto de uma montanha gelada. Um dia, se apaixonou pelo sol e passou a fletar descaradamente com ele. Cuidado! Alertaram os flocos mais experientes. Você pode se derreter. Mas a nevinha não queria nem saber e continuava a olhar para o sol, que com seus raios a queimava de paixão. Ela nem percebia o quanto se derretia. E ficou ali um bom tempo, só se derretendo. Se derretendo. Quando viu, era uma gotinha, uma pequena lágrima se amordecendo, com nobreza e delicadeza. A montanha. Lá embaixo, o rio esperava por ela. Então, o que deu início à narrativa foi o fato da floquinha. Veja, então, o que que iniciou todo esse poema? É um poema narrativo. Mas o que que iniciou ele? Ter se apaixonado pelo sol? Foi esse fato? Será? Olha lá. Um dia se apaixonou pelo sol. Então, foi a primeira informação que desencadeou todo o restante do poema. Então, aqui a resposta letra A. Letra B. Por que que não é a verdadeira? Ter flertado com o sol. Olha lá. Porque apareceu depois. Então, primeiro ela se apaixonou, depois ela começou a conversar com o sol, dizer que estava apaixonada e gostava do sol. Letra C não é verdadeira por quê? Ter se derretido com o calor. Olha lá. Isso apareceu depois. Veja, você pode se derreter. E vocês viram aqui que a marca da fala apareceu entre aspas, que nós sabemos que pode acontecer. E depois também, o quanto se derretia. Então, são duas informações que apareceram bem depois dela ter se apaixonado. E a letra D. Ter descido montanha abaixo. É, isso realmente aconteceu. Mas lá no final, né? Isso foi o resultado. Foi a conclusão. Então, a resposta da 2 é letra A. Ter se apaixonado pelo sol. Então, preenche aí no seu gabarito. Certo? Preencheu? Muito bem. Então, agora você vai fazer a questão 3 sozinho. E lembre-se, lê a questão com atenção. O texto não é muito longo. Lê as alternativas e pegue a plaquinha na resposta certa. E aí Se inscreva no canal. Leu a questão 3? Pegou a plaquinha da alternativa correta? Então vamos ler juntos o texto para depois nós conferirmos. O leão e as outras feras. Certo dia, o leão saiu para caçar junto com três outras feras e os quatro pegaram o veado. Com a permissão dos outros, o leão se encarregou de repartir a presa e dividir o veado em quatro partes, iguais. Porém, quando os outros foram pegar seus pedaços, o leão falou Calma meus amigos, este primeiro pedaço é meu, porque é o meu pedaço. O segundo também é meu, porque sou o rei dos animais. O terceiro, vocês vão me dar de presente para homenagear minha coragem e o sujeito maravilhoso que eu sou. E o quarto, bom, se alguém aí quiser disputar esse pedaço comigo na luta, pode vir que eu estou pronto. Logo, logo a gente fica sabendo quem é o vencedor. Moral. Veja só, só por ter moral a gente já sabe que é uma fábula. Mesmo se eu não tivesse ali a referência de fábula, eu já saberia justamente porque ela tem a moral, que é a marca dessa narrativa. Ela pode aparecer antes de iniciar o texto, na primeira frase do texto, ou ela pode aparecer dessa forma mais tradicional lá no final. Bem, mas essa fábula, o leão e as outras feras. Pensando nesse texto, com base nele, percebe-se que o leão é. Então, eu quero só saber o que o leão é. Quando a gente leu, ele deu algumas pistas para a gente, para a gente poder refletir sobre as alternativas. As alternativas que eu tenho é, são descontrolado, esperto, implicante e nervoso. Mas mesmo assim, às vezes ficou um pouco complicado da gente pensar. Então, o texto, ele traz essas pistas. Olha lá quais são elas. Encarregou de repartir a presa. Hum, outra dica. Calma, meus amigos. Vocês estão vendo a atitude do leão aí? Vocês estão percebendo? Olha a outra. Meu pedaço. Então, vocês estão vendo que conforme a gente está lendo o texto, ele está nos dando pistas da resposta, né? De como o leão é. Olha a outra. Sou o rei. Presente, me dar de presente. Certo? E a outra lá, disputar. Então, o texto, ele me deu pistas, né? Para indicar o quê? Que o leão é esperto. Que ele está se utilizando do tamanho dele, da força dele, da fama dele de ser, né? Sempre esperto, né? É feroz ali, né? Para quê? Para ele conseguir esse pedaço de carne. Aliás, todos os pedaços de carne ficam... Ficou com quem? Cada pedacinho ficou com ele. E para cada pedaço ele tinha o quê? Um argumento. Então, isso é ser esperto. Então, a resposta é a letra B. Pega o gabarito lá e marca. Então, três letra B. Certo? Muito bem, hein? Então, vamos ser sempre espertos, igual esse leão aí, né? Mas sempre esperto de modo positivo. Vamos para a questão 4? Então, a questão 4 está aí. Vou dar um tempinho para que você leia o texto, reflita sobre ele e veja o que o enunciado quer que você preste atenção durante essa leitura. Vamos lá. Leu com atenção? Prestou atenção aos detalhes? Então, vamos ler juntos agora? Então, acompanha comigo. O homem que entrou pelo cano. Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio incomodavam a estreiteza do tubo. Depois se acostumou. E com a água foi seguindo. Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez ou outra, um desvio. Era uma secção que terminava em torneira. Vários dias foi rodando, até que tudo se tornou monótono. O cano por dentro não era interessante. No primeiro desvio entrou vozes de mulher. Uma criança, uma criança brincava, ficou na torneira à espera que abrissem. Então, percebeu que as engrenagens, a sua volta era um branco imenso. Uma água, uma água, uma água límpida. E a cara da menina aparecia redonda e grande. Ao olhar, interessada, ela gritou, mamãe, tem um homem dentro da pia. Não obteve resposta. Não obteve resposta. Esperou tudo quieto. A menina se cansou. Abriu o tampão e ele desceu pelo esgoto. Que bacana, né? Bom, o trecho que expressa a opinião. Então, veja, nós temos aqui quatro opções. As quatro opções estão no texto. Vamos ver o que aparece? Olha lá a primeira. Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Então, vocês viram que é uma história de um rapaz mesmo, de um homem que entrou colocando e foi indo. Só que aqui eu posso dizer que é uma opinião? Aqui e ali ouvia barulhos? Na verdade, é um fato. É uma constatação do que está acontecendo. Não é uma opinião. Próximo. O cano por dentro não era interessante. Aqui é um fato ao que está acontecendo mesmo ou a opinião dele? Isso mesmo. Aqui é a opinião dele. Mas vamos ver os outros trechos? Uma criança brincava. Então, também é uma constatação. Ali é um fato do que está acontecendo. E a última, e ele desceu pelo esgoto. Então, ele desceu também é um fato. Então, a resposta certa é a letra B. O cano por dentro não era interessante. Que foi o que ele constatou. Ele olhou aquele cano e falou, nossa, não é nada interessante. Então, isso é uma opinião. Então, o que você vai marcar no seu gabarito? Questão quatro, letra B. Certo? Vamos para a próxima? Questão cinco. A questão cinco nós vamos fazer juntos. A questão cinco é uma tirinha. Você já sabe. Você já conhece todas as características dela. Então, vamos ver o que diz a tirinha para depois nós lermos o enunciado. Então, a tirinha diz assim. Primeiro quadrinho. Que bacaninha essa tirinha, né? Achei ela bem importante. Por quê? O que ela nos diz aqui? Antes de nós pensarmos o enunciado. A importância de ler. Ler com alguém que está perto de você. Ler junto com alguém que está perto de você. Estar junto com alguém ali. E ali precisou acabar a luz para eles perceberem a importância disso. Mas nós não precisamos, né? Olha só. A questão cinco diz assim. Em estamos ralados. O termo destacado é um exemplo de linguagem. Então, estamos ralados já está aqui. No primeiro quadrinho. Acabou a luz. E agora? Estamos ralados. Então, quando ele fala estamos ralados. Esse é um exemplo de linguagem. Letra A. Ensinada na escola? Pode ser. Porque nós aprendemos esse tipo de linguagem para nós sabermos onde nós podemos utilizar. Porque lembre-se. Quando nós estamos utilizando uma linguagem, ela tem que se adequar a onde nós estamos. O texto não é assim? Se nós estamos escrevendo em uma rede social, nós vamos usar uma linguagem. Se nós vamos conversar com um amigo, uma linguagem. Se nós vamos conversar com uma professora, um diretor da escola, é outra linguagem. Se eu vou conversar lá em casa com as pessoas que moram comigo, é uma outra linguagem. Muitas delas eu posso usar em vários locais diferentes, assim como algumas delas eu posso usar em locais específicos. O texto escrito ou o gênero textual que nós produzimos é da mesma forma. Certo? Então, eu tenho que sempre pensar em adequar essa linguagem. E pensando nisso, então, ela poderia ser ensinada nas escolas? Sim, mas não ensinada para escrever a guia. Olha, essa é a forma adequada para a maior parte dos textos. Nós olhamos ela para nós, refletimos sobre ela. Mas nós falamos, ah, tem que ser... Não, né? Letra B. Estudada nas gramáticas. Então, a gramática traz isso da mesma forma. Ela traz como exemplos de tipos de linguagens diferentes em ambientes diferentes. Mas lembrando que nós sempre preservamos a norma padrão. Empregada com os colegas, nós utilizamos isso com os nossos colegas, estamos ralados. Que legal! Tá, né? E aí? Então, isso mesmo. É empregada com os colegas. Por quê? Porque é uma marca da oralidade. Certo? E eu posso registrar isso em alguns outros meios? Claro que sim. Mas ela é empregada com os colegas, né? Uma situação mais tranquila ali. Uma situação em que você está... Não precisa pensar na norma padrão o tempo inteiro para falar. E a última é encontrada nos livros técnicos. Livro técnico traz uma linguagem técnica, né? Vamos pensar, por exemplo, numa linguagem científica, né? Então, não tem como. Então, você vai marcar a questão... Na questão 5, a letra C. Então, olha lá. Marcou, né? Bem. Então, agora, vamos analisar a mesma tirinha. Lembra que eu falei? Poderia ter um gênero para mais de uma questão. Agora, você vai fazer sozinho. Vou dar um tempinho para você refletir e me dizer qual é a resposta certa. Então, vamos lá. Releu a tirinha? Leu o enunciado para saber o que ele quer dessa vez? Então, vamos ler juntos a questão 6. No primeiro quadrinho. Ontem acabou a luz lá em casa. As palavras destacadas indicam respectivamente. Respectivamente quer dizer exatamente nessa ordem. Primeiro analisar o ontem. Olha lá. Primeiro quadrinho. E depois eu vou analisar o lá. Então, pensando no sentido do ontem e do lá, tá? O que elas me indicam. Vocês estão vendo que em todas as questões eu tenho algumas ideias. Por exemplo, eu tenho tempo, eu tenho lugar, eu tenho modo e tenho intensidade. Então, vamos lembrar qual é o que é cada uma para a gente analisar o quadrinho de novo. Então, o tempo. Tempo quer dizer que em tempo aconteceu. Se foi ontem, se foi amanhã, se será amanhã, né? Então, quando a gente fala em tempo, são essas marcações, essas palavras que nos indicam o tempo. Hoje, ontem, amanhã, tá? E por aí vai. Quando a gente tem lugar, são palavras que nos dão ideia de lugar. Eu não preciso exatamente falar sal. Eu posso falar ali, aqui, lá, cá. Então, são algumas palavras que dão essa ideia de lugar. O próximo que nós temos ali é modo. Modo é a maneira como eu vou fazer alguma coisa, certo? E o outro é intensidade. Intensidade pode sempre estar relacionada a algo intenso. Pode ser pouco, pode ser muito, tá? Então, você tem que pensar nessas ideias que essas palavras nos transmitem. Então, pensando nisso, ontem e lá. Então, ontem é a ideia de tempo, que é algo que já passou. Então, e o lá? O lá dá a ideia de lugar. Então, resposta certa, letra A. Tempo e lugar. Respectivamente, quer dizer, primeiro eu analiso ontem e depois eu analiso o lá. Nesta ordem. Então, pegue seu gabarito lá e você vai marcar a questão 6, letra A. Certo? Vamos para a próxima questão? Olha lá. De novo, você vai ler a tirinha e vai me dizer qual é a resposta correta dessa pergunta aí. E aí Vamos lá. E pensou? Então vamos lá. Então vamos ver o enunciado porque a gente já leu a tirinha. Então assim, qual foi o fato que desencadeou a história? Fato que desencadeou quer dizer o fato que deu origem à história, onde ela começou de fato. Lembra lá que a gente leu o poema? Qual que era o fato lá que a gente tinha visto? Que era quando ela se apaixonou lá, né? A neve se apaixonou pelo sol. Então aquele fato desencadeou. A partir dali aconteceram várias outras situações ali que a gente foi lendo, certo? A mesma coisa aqui na tirinha. Ela também tem que ter um fato. Então qual foi o fato que desencadeou a história? Vamos ver as alternativas e a gente volta para as questões. Então eu tenho lá. Então são todos os fatos que aconteceram. Mas qual foi o fato que desencadeou a história? Olha lá. Ontem acabou a luz lá em casa. E a partir do momento que acabou a luz, aí aconteceram outras situações. Ao ver dele, né? Um pouco inesperada e positiva. Então a resposta certa é a letra A. A luz ter acabado. Por que que meu pai pegou um livro lá? Não pode ser. Porque aconteceu depois. Foi consequência da luz ter acabado. Olha a próxima. O menino falar com a menina. O menino falar com a menina é o fato que acabou a história, né? O momento que acabou ali que ele estava contando para ela o que tinha acontecido na noite anterior. E pegar o livro também não, né? Porque pegar o livro, a cor do livro, né? Quer dizer, a cor do livro ser verde também não interferia em nada. O que que interferiu ali para a gente, no nosso entendimento, é a questão do pegar o livro. Não foi a questão do livro ser verde. Ele foi pegar o livro, sentar junto, ler a história, aproveitar aquele momento, certo? Com o pai dele. Então, questão 7. Você vai pegar aí o seu gabarito e vai marcar a letra A. Essa eu tenho certeza que você pegou a plaquinha certa, né? Vamos para a questão 8? Então a questão 8 eu vou dar um tempinho para você ler. Já lá no título ele já diz que é uma piadinha. E você conhece bastante piadinha que você já leu, né? Então o tempinho para você ler qual a atenção é a piadinha e me dizer qual é a alternativa correta. E aí E aí Se inscreva. Leu a piadinha? Vamos ler juntos a piadinha do Joãozinho? Essas piadinhas do Joãozinho são muito conhecidas, né? Então vamos lá. Piadinha. O Joãozinho estava vendo um álbum antigo e perguntou para a mamãe. Mãe, quem são esses dois aqui nessa foto? Essa moça de branco e esse cabeludo de bigode ao lado dela? E a mãe explicou. Sou eu e seu pai. Esse é que é o papai? Perguntou o menino assustado. Então quem é esse careca que mora com a gente? Veja só, né? Olha a percepção do Joãozinho, né? Então ele não percebeu, como ele é pequenininho ainda, o quanto o pai mudou ao longo dos anos, o quanto a mãe mudou e o quanto a gente muda ao longo dos anos, né? E principalmente fisicamente, né? Nós vamos crescendo, alguns perdem o cabelo, igual o caso do papai ali, né? E assim por diante. Bem, mas o que a questão 8 quer que a gente analise dessa piadinha do Joãozinho, né? O texto que revela o humor, né? O trecho que revela o humor. Qual é? Então veja, quando a gente fala em humor, não é exatamente aquilo que faz a gente rir. Na maioria das vezes sim, que foi o caso aqui. Mas o humor significa aquilo que faz a gente pensar, refletir sobre algum assunto, certo? Do cotidiano ou algum assunto ali do texto mesmo, certo? Então aqui no caso da piadinha, é o humor que faz a gente rir, dar risada, se divertir. Afinal, piadinha é pra gente se divertir, certo? Bom, então pensando nisso, qual é o humor que a gente tem? Vamos ver as opções? Então primeira opção, letra A Mãe, quem são esses dois aqui nessa foto? Isso, eu posso dizer que é o humor? É naquele momento que eu dei a risada? Não, então aqui ele só tá fazendo uma pergunta. Letra B Essa moça de branco e esse cabeludo de bigode ao lado dela. Também não é o que faz rir. Ele tá olhando e tá fazendo uma pergunta ainda, né? Ainda não entrou na questão do humor. Próxima, letra C Esse aqui é o papai? Olha a pergunta dele. Quer dizer, é o espanto dele, né? A admiração. Nossa, esse é o papai? Tem certeza? Esse aqui é meu pai? Então esse também não é o humor. O que vem o humor vem no final. Olha lá, ó. Então quem é esse careca que mora com a gente? Né? Então essa percepção, né? Do Joãozinho ali. Então a resposta certa é a letra D. Então quando ele fala, quem é esse careca que mora com a gente? Ali é o humor. É a parte engraçada da nossa piada. Piada. Então você vai pegar o seu gabarito e vai marcar lá. Questão 8, letra D. Marcou? Muito bem. Então vamos agora pra questão 9. Essa questão 9 eu quero que você leia com muita atenção, porque aqui nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E esse cartoon, ele tem uma mensagem a ser transmitida pra gente. Tá? Então eu quero que você leia com bastante atenção e veja o que que tá pedindo a questão 9. A partir da leitura verbal e não verbal, ou seja, o texto e a imagem, o que podemos concluir. Então leia com muita atenção esse cartoon. Então eu quero que você leia com muita atenção. Então eu quero que você leia com muita atenção. Eu quero que você leia com muita atenção. Muito bem. Viu com bastante atenção? Então, a partir da leitura verbal e não verbal, conclui-se que... Então vamos analisar esse cartoon. Então veja aí comigo. Você tem um cadeirante e ele está ao lado de um bebedouro, em frente a um banheiro. Observe bem a distância do bebedouro pra ele, né? Em relação à altura, a largura da porta. E o que ele diz que também é importante, não sou eu, é a porta que está apertada. Então fizeram essas relações. Então o que a gente pode perceber com isso? Vamos ler as alternativas? Os cadeirantes não podem usar banheiros públicos? É isso que ele está dizendo? Quando ele diz, não sou eu, é a porta que está aberta, ele está dizendo que eles não podem usar os banheiros públicos? Na verdade não, né? Na verdade todos têm o mesmo direito. Letra B. Olha o que ele está falando na letra B. Existem locais que não são adaptados para cadeirantes? A gente está vendo que não, né? Então essa não pode ser uma conclusão que a gente tire do cartum. E letra D. Os bebedouros devem ser colocados próximos ao banheiro. O que isso tem a ver com a necessidade do cadeirante ir utilizar o bebedouro? Nenhum. Então você vai marcar aí no seu gabarito nove letra B. Existem locais que não são adaptados para cadeirantes, certo? Vamos para a última questão da aula de hoje? A última questão da aula de hoje vamos ler juntos. A onça encontrou o gato e pediu. Amigo gato, você me ensina a pular? O gato ficou muito desconfiado, mas concordou. Nas últimas aulas a onça pulava com rapidez e agilidade. Parecia um gato gigante. Você é um professor maravilhoso, amigo gato, dizia a onça agradando. Bem, nesse trechinho dessa pequena narrativa, no trecho lá, esse que a gente acabou de ler. Quem disse que a onça parecia um gato gigante? Olha lá onde que tá. Quem que disse que a onça parecia um gato gigante? Foi o professor? Tem professor na história? Não. O professor é só eu aqui que estou lendo junto com vocês, pra vocês. Então, não. É o leitor? O leitor sou eu. O leitor é você. O leitor é quem está lendo esse pequeno trecho. Então, eu posso dizer que quem disse que a onça parecia um gato gigante foi o leitor? Também não. Foi o narrador? Olha lá. Nas últimas aulas, a onça pulava com rapidez e agilidade. Parecia um gato gigante. Isso mesmo. É a voz do narrador. É ele que está narrando a situação conforme ele está observando. E a letra D? O gato? É o gato que disse? Não, né? Não pode ser o gato, porque ali não tem a marcação da fala do gato. Então, questão 10, você vai marcar lá a letra C, certo? Bem, antes de nós encerrarmos a aula, eu vou dar um tempinho aí pra você corrigir o seu cartão resposta pra ver se você colocou todas as questões, preencheu todas as questões. Cartão resposta conferido? Então, tudo está muito bem. Então, nós nos encontramos na próxima aula. Espero que vocês tenham se concentrado muito, aprendido muito. E lembre-se, sempre vou prestar atenção aos detalhes e textos que estão à minha volta. Um abraço e até a próxima aula.